Um caminho que há sete anos tem levado à tradição e à inovação. Banco Ieto celebra hoje, 17 de setembro, o seu sétimo aniversário num jantar de confraternização entre direção e funcionários que você é nosso convidado a acompanhar. Segue-nos! A CIDADE NO BRASIL Agradeço por terem aceito o nosso convite em se fazerem presente aqui, neste lugar, com a finalidade de juntos comemorarmos as sétimas primaveras do Banco Ieto, que traduzindo em português significa o nosso banco. Distintos convidados, ainda nesta senda, dizia eu, aos anos atrás, na observância do crescimento da instituição, omitentemente, olhando para as raças de solvabilidade do ano passado e do primeiro semestre deste ano, concluímos que a nossa aposta deve ser cada vez maior, para continuarmos a exigir da nossa administração o melhor para os próximos desafios. Fala-nos desta transitória de um banco que tem sido depositado a confiança dos clientes. é um projeto que muitos não acreditaram em mim, mas eu me autoconfiei, materializei o projeto, com as soas apenas cinco acionistas convidados por mim e hoje temos um banco, de facto, que o Estado Angolano pode contar com esta instituição financeira, que tem bons profissionais, desde o seu PCA, escolhido, obviamente, por mim e pelas pessoas que deram suporte a este desiderato, ou a este projeto, esta iniciativa, melhor dito, assim como, digamos, os administradores executivos e os seus órgãos sociais. Sete anos de desenvolvimento, sete anos de solidificação, sete anos de confiança depositada pelos clientes no Banco Ieto. Fala-nos deste percurso do banco. É verdade, estamos todos de parabéns, um percurso, por sinal, vencedor. O Banco Ieto comemora, hoje, sete anos de existência e está, de facto, aqui para ficar e para marcar aquilo que já é a sua imagem de marca. Como é que tem sido o trabalho no mercado nacional ao longo destes sete anos? Devo dizer que tem sido positivo. Nós, o Banco Ieto, está a delinear agora, no seu sétimo ano, um plano estratégico que visa, de facto, assentar em três planos principais, que é o desenvolvimento do capital humano, a inovação, que está sempre presente nas nossas abordagens e para que melhoramos cada vez mais o serviço de estado aos clientes e a diversificação dos produtos. Como é que tem sido o trabalhar como instituição bancária? É saudável, não é a primeira com quem temos o prazer de trabalhar e responder à altura da expectativa dessas mesmas instituições é saudável, é salutar para nós. Nós temos jovens muito bem preparados e dispostos a darem o seu melhor para realizarmos aquilo que são as intenções de cada uma dessas instituições. O que é que o Ditafinha traz exatamente no Banco Ieto? Só para termos mais ou menos uma ideia do trabalho. Bem, do modo amplo é realizar a produção, a criação e, acima de tudo, realização de cada um desses trabalhos publicitários, nomeadamente cartazes, fotografias, vídeos, spots de áudio. Como é que tem sido trabalhar nesse banco que tem cada vez mais crescido, que tem solidificado o seu nome no mercado nacional e tem ganhado a confiança dos clientes? É gratificante, é totalmente gratificante. O Banco Ieto é um banco novo, o Banco Ieto fez hoje sete anos. De facto, é muito gratificante trabalhar num banco que dá oportunidade aos jovens. Nós temos uma direção, nós temos diretores muito jovens e eu estou muito feliz. Estou muito feliz. É um banco ótimo para se começar a carreira. É um banco que dá oportunidade às pessoas de brilharem, de mostrarem as suas potências, de mostrarem as suas competências, de mostrarem as suas qualificações. E eu acho que é isso, o mais importante é isso, para um banco poder desenvolver, uma das coisas mais importantes. E aí, e aí, e aí, e aí, mas nada nos parou. Nossas festas de quintal, só para esquecer os problemas. Vim para rogar-te a tela, vem dançar o selo. Paramos um bocadinho do santo, trabalho dentro do Banco Ieto. Tem que ser um trabalho muito bom, muito bonito. E aliás, é um trabalho que eu tenho muito gosto em fazer. Uma mensagem para os clientes que ainda não têm conta no Banco Ieto. Aconselho a todos que ainda não têm conta no Banco Ieto. Aconselho a todos que ainda não têm conta no Banco Ieto. Nós temos produtos muito bons. E com certeza, de forma a cada um dos clientes, ainda assim, conseguem ser satisfatórios. Que continuem proativos, continuem esses grandes trabalhadores, que conseguiram trazer o Ieto até aqui, no Enzo. E que continuamos todos solidários com nossos filhinhos. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, nunca vai nos ajudar, para mim ir com ele, uma salva de paz. Muitos anos de vida, hoje é dia de festa, nunca vai nos ajudar,